Eu vou agora chamar um quadro que é EU DECIDO! A gente vai agora fazer uma cena normalmente, só que a gente pode congelar a qualquer momento e decidir o que vai acontecer a partir daí. Então a gente tá num lugar qualquer. A gente tá aqui perdido numa... numa floresta. Floresta. Vamos deixar uma floresta. Você tá com o celular na floresta? Sim, mas não sei onde carregar. Merda! Tá sem bateria? Tá sim. Ou tá sem sinal? Os dois, estamos numa floresta. Vamos procurar então uma tomada. Vamos procurar numa tomada. Congela! Essa moça se sentindo indefesa vai pedir ajuda dele e ele a ataca beijando? Se você acha que sim, diz que um. Agora se você acha que vai nascer uma lenda amizade e eles jamais vão se tocar, diz que dois. 95% disseram, diz que dois, eles têm que ficar muito amigos e vamos ver como a cena corre. Caramba! Que legal! Gente, eu tô feliz! Ai, que feliz! Ai, Gominho! Quem tá aqui entrando na minha área na floresta? Alguém tá aqui adentrando e se eu ver eu vou matar e eu tô te falando sério. Congela! Nesse momento, o personagem de Bruno Gagliasso simplesmente fala educadamente com essa senhora totalmente esquisita ou ele abaixa suas calças e mija nos olhos dela. 97% das pessoas disseram que ele mijaria nos olhos da senhora. E aqui, eu que decido. Talvez seja melhor a urina. Talvez seja melhor a urina. Eu estou com sede e ia nos olhos! Eu estou com sede e ia nos olhos! Eu estou com sede e ia nos olhos! Congela! 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 Nesse momento, ele recolhe o seu membro. Algo enorme que dura mais ou menos 2 horas e 50. Ou então, ele ajuda a senhora a se levantar e dali surge uma grande paixão. 1.257 pessoas disseram que dali surge uma grande paixão porque aqui sou eu que decido. Sede! Sede nos olhos! Sede! Sede! Congela! Nesse momento, ele esfrega o dedo no olho da senhora e ela fala caramba, onde é que estava esse dedo? Ou, ele simplesmente acaricia a senhora, troca sua fralda, come e caga ela no meio do palco. Mil pessoas ligaram pra gente e ouviram a opção número 1, que é ele enfia o dedo na cara da senhora, ela descobre por onde ele passou os anos porque aqui sou eu que decido. Que cheiro de virilha! Que cheiro de virilha! Congela! Eu quero falar congela! Que cheiro de virilha! Aquela amiguinha em defesa da floresta encontrou a velhinha Gaga que tá louca pra cagar Como ela é fofinha, eu adimptu! Eu não vou comer cocô de ninguém. Ela vai limpar a merda da velhinha. E não tem nem meia. Não tem papel, não tem nada. Ai, estou passando mal e estou defecando. Senhora, a senhora está toda cagada. Ah, me ajude, limpa com a sua mão. Congela. Nessa hora, o cara que estava assistindo deu essa ideia. Ele simplesmente, calma, eu te ajudo. Ou então, ele simplesmente faz qualquer outra coisa que eu não vou usar. Porque aqui sou eu que decido. Ai, estou passando mal. Muito obrigada. Que honra, que honra.